Veja, nesta edição o levantamento revela que 74% dos médicos que atuam no Pará estão concentrados em Belém. Medidas serão adotadas para controlar o preço do pescado na Semana Santa no Pará. Painel tem como tema aplicação de lei de acesso à informação pública. Entidades realizam ato de repúdio ao tráfico de pessoas e à exploração sexual. Emoção e homenagens marcam o enterro do ex-governador Almir Gabriel. Estão abertas as inscrições para cursos de formação profissional. E Plano Nacional tem como meta a alfabetização de crianças até os 6 anos. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 21 de fevereiro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a distribuição dos médicos no Pará. Um dos maiores estados brasileiros em dimensão territorial e a sua complexidade demográfica dificulta o acesso a determinadas regiões e isso ocasiona um déficit nos serviços essenciais de saúde. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina revelou que 74% dos médicos que atuam no estado estão concentrados em Belém. 6.390.595 habitantes para 1.737 médicos. Esta é a realidade nos 143 municípios do Pará. Menos de um médico para cada mil moradores. No Marajó a situação é mais agravante. Seu Odílio trouxe o filho de Ponta de Pedras para ser atendido em Belém. Eu mandei ele para Ponta de Pedras e não foi, não teve como ser atendido lá, não teve solução por causa dele, né? Aí transferiram para cá. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina revelou que o Pará tem 7 mil médicos. 74% deles estão na capital. A má distribuição de médicos no interior acaba refletindo na capital. Sem atendimento, os pacientes são encaminhados aos prontos-socorros de Belém. Aqui na 14 de março, por exemplo, diariamente dezenas de ambulâncias chegam com pacientes que vêm do interior do estado. Acaba que o pronto-socorro fica superlotado e sem leitos. Esta senhora trouxe o paciente de São Caetano de Odivelas para também ser atendido em Belém. Lá também falta médico, os médicos não querem ficar lá por várias questões, inclusive porque não tem salário, o salário não compensa também. Não é nem pela questão do salário, é também as condições, não adianta ele ter um alto salário e não ter uma luva, não ter uma seringa, entendeu? Não ter uma sala que preste para atender. O Conselho Regional de Medicina diz que a falta de profissionais no interior se deve por múltiplos fatores. Falta de políticas públicas que incentivam os profissionais de saúde a atuarem nessas regiões. Além disso, a precariedade dos contratos de trabalhos, falta de investimentos na área da saúde, porque saúde não tem preço, mas a medicina tem custo. E criação, que o Conselho defende, de uma carreira de um médico para atuar no SUS, principalmente nessas regiões de difícil acesso. Na capital, são quase quatro médicos para cada mil habitantes, mas com a superlotação de pacientes do interior, o serviço é prejudicado. Cadê os nossos impostos que a gente paga? Cadê os médicos que a saúde é prioridade no nosso país? Cadê? A gente pergunta, porque se são funcionários que fazem parte do corpo, que recebem para isso, então por que aqui é um hospital 24 horas, eles não estão de plantão 24 horas? Porque no meu trabalho, quando eu chego lá, que eu não estou no meu horário, eu levo ausente e eu não recebo. Mas a gente chega aqui nesses hospitais, principalmente os públicos, é uma calamidade total. Agora vamos falar de trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu manter suspensa a aplicação obrigatória de multa a motociclistas que trabalham sem o curso de capacitação. Agora cabe ao Detran de cada estado optar pela multa ou pela fiscalização educativa. Na última reunião, os sindicatos reclamaram do curto prazo para se adequar às novas regras. A lei que previa a obrigatoriedade do curso para motofrentistas e motociclistas foi publicada em 2009, mas só em agosto do ano passado foi regulamentada. No período que antecede a Semana Santa, o preço do pescado começa a subir em vários estados. A Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará, a Secretaria de Economia de Belém e o Diese discutem desde o início da semana medidas que serão adotadas nesse período para garantir o abastecimento local do produto. Entre as principais medidas estão as feiras de peixes realizadas pela CEPAC com produtos a preços mais baratos. Essa diminuição de pescado faz com que o preço também se eleve um pouco. Mas o que está se observando bem é que não é só a produção, mas sim alguns fatores que estão ocorrendo em que esse peixe está se mantendo, preço alto, mesmo no período que não há um consumo grande. Até o dia 25, a Secretaria pretende definir o texto final do decreto sobre a proibição da exportação de pescado do Pará no período da Semana Santa. Isso é uma solicitação do próprio peixeiro, que acho que se houver o decreto proibindo a saída, facilita para ele porque já existe muito peixe e a tendência é baixar. Então nós deveríamos fazer esse decreto através do Estado e o município também, para que a gente possa ver se reduz esse preço. No próximo dia 23, acontecerá a primeira feira do peixe no Centur, em Belém. Essa feira que acontece no Centur, até junho ela já está programada. Estamos negociando com os peixeiros para ver se a gente faz pelo menos periódico ou semanal, quinzenal ou mensal nos mercados também e no subúrbio, para ver se a gente consegue fazer aumento de consumo do pescado com um preço bem mais acessível. Segundo o cálculo da Secretaria, na feira do peixe o consumidor poderá encontrar produtos mais baratos em no mínimo 10%. Na tabela estão peixes como o bacalhau, a R$ 23,00 o quilo, filé de dourada, a R$ 14,00 e filé de pescada amarela, a R$ 20,00 o quilo. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por seis votos a três, que cabe à Justiça comum analisar casos relacionados à previdência privada complementar do trabalhador. Com a decisão, quase 10 mil processos que estavam parados em diversos tribunais do país terão prosseguimento. O STF decidiu ainda que a decisão serve apenas para os casos em andamento e não afeta aqueles que já tiveram decisão tomada pela Justiça do Trabalho. A medida foi tomada em recurso apresentado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social. Nesta quarta-feira aconteceu em Belém o painel da Lei de Acesso a Informações Públicas. O evento serviu para discutir os resultados da lei após nove meses de vigência. O painel foi promovido pela ONG Observatório Social de Belém em parceria com outras instituições. A reunião promoveu um balanço sobre a implementação da Lei Federal nº 12.527 de 2012, mas conhecida como a Lei de Acesso a Informações Públicas. É uma lei nova, quebra uma cultura de sigilo que o Estado brasileiro sempre possuiu e mostra que o cidadão mais do que nunca tem que utilizá-la, sob pena de perder esse importante instrumento de cidadania. Esse projeto tem essa finalidade, estimular, criar uma rede que possa buscar a informação, não apenas isolada, mas também em conjunto com outras pessoas que querem melhorar a gestão pública. Os painelistas foram Ivan Santos, vice-presidente do Observatório Social de Belém, o advogado, jornalista investigativo e fundador da ONG de Combate à Corrupção, Fábio Oliva e Alexandre Sampaio, advogado e oficial de projetos na área de direitos de acesso à informação da ONG Artigo 19, que possui diversas conquistas. Aqui no Brasil, especificamente, nós fizemos parte da campanha para a adoção da Lei de Acesso à Informação, então gostamos de crer que tivemos bastante a ver com a adoção da Lei de Acesso à Informação. Também fizemos já vários pedidos e estamos realizando a pesquisa sobre a implementação da Lei de Acesso à Informação, então sempre estamos em contato com a CGU, que é o órgão responsável pela implementação da Lei de Acesso, no âmbito federal, e também temos projetos municipais e estaduais que vêm incentivando a regulamentação da lei. A Lei de Acesso à Informações Públicas, dentre outros aspectos, define prazos para o Poder Público responder pedidos de informações do cidadão, prevendo punições para o seu não cumprimento. É uma lei que prevê a transparência da administração pública frente aos cidadãos, então ela é uma lei aprovada em 2011, que entrou em vigor em 2012, que serve para que qualquer cidadão possa fazer um pedido de informação à administração pública, seja ela estadual, federal ou municipal, para que tenha informação a respeito de qualquer assunto que esteja documentado pela administração. E a administração tem um prazo de 20 dias para responder a esse cidadão. A lei prevê um prazo para que o cidadão tenha acesso à informação que deseja, como por exemplo, a entrega das obras de sua rua. Qualquer pessoa pode elaborar um pedido de informação, indagar aquele representante, digamos, alguém que precisa saber sobre a pavimentação da sua rua. identifica na prefeitura, pode endereçar direto ao prefeito ou então ao secretário da área, no caso de Belém de Saneamento, e perguntar qual é a previsão de pavimentação da sua rua. Pode até não haver uma previsão, mas ele vai ter uma resposta. As discussões realizadas durante a reunião buscam estimular a participação social. O observatório, ele pretende com isso criar a demanda. No momento em que todos começarem a solicitar a informação, os próprios órgãos, no caso prefeitura, Estado, União, especialmente a prefeitura, ela vai apresentar os seus resultados. Então, antes de receber uma enxurrada de pedidos, ela já começa a divulgar a informação. Agora, uma informação mais clara, cada vez mais precisa, em cima do interesse. Muitas vezes, governos fazem mais propaganda institucional do que trazer informações de interesse mesmo para aquela comunidade. Nesta quarta-feira, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que trata da regulamentação da profissão dos comerciários. Agora, ele será encaminhado para a sanção presidencial. A proposta determina a quantidade de oito horas diárias para os comerciários, sendo que a jornada semanal permitida pela lei será de 44 horas. As alterações neste regime estabelecido pela proposta só poderão ser feitas por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A proposta permite ainda que o comerciário realize uma jornada de seis horas para casos de trabalho realizado em turnos de revezamento. Na semana passada, uma adolescente e 20 mulheres adultas foram resgatadas em uma boate no município de Altamira, no sudoeste paraense. Elas sofreram exploração sexual e foram vítimas de tráfico de pessoas. Nesta manhã, entidades de defesa de direitos humanos realizaram um ato público para protestar contra essa realidade. A repórter Patrícia Nascimento conferiu a manifestação e tem mais informações. Marcos, a gente vai conversar com o Maurício Matos, que é do Movimento Xingu Vivo para Sempre, que é uma das entidades que está organizando essa manifestação. Maurício, qual é o principal objetivo de vocês nesse ato? Nós estamos aqui para denunciar a situação dessas mulheres, a situação do tráfico humano que está acontecendo hoje em Belo Monte. É uma situação que já havia sido anunciada, é uma tragédia anunciada que várias entidades já haviam denunciado. Mas, mesmo assim, não há uma política efetiva para impedir o tráfico humano, a exploração sexual das mulheres, como está acontecendo hoje na construção hidroelétrica de Belo Monte. Na opinião de vocês, o tráfico de pessoas é um dos problemas que podem ocorrer em vista da construção da hidroelétrica, por conta da grande movimentação e de outros patrocínios? Sim. Nós temos que levar em consideração que a população de Altamira praticamente dobrou em menos de dois anos. Não é possível nenhuma cidade sofrer um afluxo populacional tão grande em tão pouco tempo, o que levaria dez anos, porque aconteceu em dois. Mas, nada das condicionantes que foram impostas pela IBAMA, pela FUNAI, a grande maioria até hoje não foi cumprida. E isso significa que vão continuar acontecendo tragédias desse tipo se essa construção não for suspensa. E a partir daqui o objetivo é encaminhar ao Ministério Público Federal uma comissão para discutir essas questões e pedir o apoio do Ministério Público. Isso. E, inclusive, fortalecer as ações que o Ministério Público Federal está tendo. O Ministério Público Federal tem sido um ator fundamental na denúncia sobre todos os problemas que têm acontecido com o Belo Monte. São várias ações civis públicas que estão na justiça, que têm sido, em primeira instância, negado pelo juízo do Tribunal Federal da primeira região. Inclusive, o Movimento Chegou Vivo está a nível nacional com uma campanha, Belo Monte e Justiça já, para exigir que o Supremo Tribunal Federal julgue todas essas ações. Então, a gente está exigindo uma celeridade no julgamento dessas ações, inclusive. E a gente vai até o Ministério Público Federal para reforçar isso, para manifestar nosso apoio às ações que o Ministério Público Federal tem feito contra a construção de Belo Monte. Muito obrigada pelas suas informações, Maurício. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E além da suspensão da obra, as entidades exigem a instauração de um inquérito civil público e a federalização do caso. E mais um esquema de exploração sexual foi desarticulado pela Polícia Civil em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense. Uma casa de prostituição foi fechada ontem, após 15 dias de investigação. A dona do imóvel foi presa em flagrante pelos crimes de obter lucros financeiros por meio da prostituição e por manter a casa. Todos foram levados para a sede da Superintendência da Polícia Civil, em Altamira, para prestar depoimentos. E você acompanha ainda nesta edição. Emoção e homenagens marcam o enterro do ex-governador Almir Gabriel. Estão abertas as inscrições para cursos de formação profissional. E Plano Nacional tem como meta a alfabetização de crianças até os 6 anos. Muitas homenagens marcaram o adeus ao ex-governador Almir Gabriel. O enterro aconteceu ontem à tarde na cidade de Castanhal, no nordeste do Pará. Emoção, música e discursos de agradecimento marcaram o sepultamento do ex-governador Almir Gabriel. Desde o início da manhã, uma multidão aguardava o cortejo no cemitério de São Francisco, em Castanhal. Na chegada, salva de tiros e toque de silêncio. Homenagens reservadas ao chefe de Estado. A cerimônia foi acompanhada pelos familiares, políticos, amigos e autoridades do Estado. Em um momento de forte emoção, o filho, músico Almirzinho Gabriel, tocou a música Carinhoso, uma das preferidas do pai. Pétalas de rosas foram despejadas pelo helicóptero da polícia militar. O capelão da polícia, Padre Eloy Hatz, presidiu os últimos ritos religiosos. Almir foi enterrado ao lado dos pais, Inácio Cury Gabriel e Palmeira de Oliveira Gabriel. E você acompanha agora a dica do cidadão que fala hoje sobre o atendimento aos dependentes químicos. A minha dica de hoje é que, para a gente tratar, para a gente encarar esse fenômeno social que assusta, que ameaça, que amedronta a sociedade hoje paraense, é que primeiro você tem que olhar para o usuário, tratar e escutá-lo de forma diferente. Não existe uma forma única para agir, para atuar. Nós não temos um manual onde diga, olha, o dependente de cocaína se trata dessa forma, o dependente de maconha se trata dessa forma, o dependente de limãozinho se trata dessa forma. A cada dia que passa é uma droga diferente. Então, as demandas são diferentes, as pessoas são diferentes e o estado de vida, a história de vida é diferente. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é você reconhecer a importância que cada família tem para o seu tratamento. A família precisa estar articulada junto com o profissional, com a instituição, com os órgãos que se unem, que estão articulando forças em favor do combate à droga. Então, a família é o nosso alicerce, a família é importante e nós não podemos perder a dimensão de que a família adoece junto. A terceira grande dica é você aprender a diferenciar o que é dependência e o que é o uso usual, um usuário de droga usual. Ele usa, mas não causa, digamos assim, nenhum prejuízo maior. Ele não é um dependente, um doente. Então, quando a gente percebe, quando as instituições, os profissionais envolvidos nessa demanda de enfrentamento percebem que existe essa diferença, vão tratar a situação de forma diferente. O encaminhamento é diferente, aonde encontrar ajuda é diferente, quem vai ajudar é diferente. Então, diferenciar o que é dependência do que é o uso, só uso, é muito importante para a gente atender essa demanda. E, por último, gente, é aprender a escutar, a ouvir o usuário. A gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir, a gente quer dar respostas imediatas. Alguns profissionais precisam aprender a ouvir, a ouvir com o terceiro ouvido, reconhecer o que está por trás. Tem sempre algo que está por trás. E, por último, às vezes, um suco de laranja é capaz de superar o desejo pela droga. Substituir o prazer é essa a nossa grande sacada. A gente precisa fazer com que o usuário aprenda a substituir o prazer de usar a droga. Foram abertas, no dia 18 de fevereiro, as inscrições para cursos gratuitos de formação profissional oferecidas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, os cursos são ministrados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e diversas entidades. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos e as inscrições podem ser feitas no site do programa, que é www.pronatec.mec.gov.br. E, após confirmada a inscrição, os estudantes terão dois dias úteis para ir até a instituição de ensino e confirmar a matrícula. Os interessados podem conferir os cursos ofertados para cada município no site do Pronatec. E, caso não haja vaga para o curso pretendido no início da inscrição, eles podem escolher até três cursos e, quando abrir vaga para um desses cursos, eles serão notificados por e-mail. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em cursos, o Movimento República de Emaús em Belém está com as inscrições abertas para um curso de reciclagem tecnológica. Os interessados devem comparecer à sede da instituição no horário comercial, no bairro do Bengui, para se habilitar. A participação é gratuita. São ofertadas 40 vagas, 20 para o turno da manhã e 20 para o turno da tarde. As atividades vão acontecer entre 4 de março e 1 de abril, na sede do Movimento. A carga horária do curso é de 80 horas. Mais informações pelo telefone 3285-6198. Crianças que conseguem ler e escrever plenamente aos seis anos representam os reflexos de uma boa educação. O MEC determina que os estudantes sejam alfabetizados no país até os 8 anos de idade. Em Belém, as escolas da rede municipal assinaram o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa e firmaram o compromisso de alfabetizar os alunos ainda mais cedo. A diretora mostra com orgulho o prêmio da escola Ernestina Rodrigues. Ano passado, os 50 alunos do primeiro ano foram alfabetizados. Ele significa o reconhecimento de um trabalho, né? Que não é um trabalho que é só meu enquanto diretora, nem dos coordenadores, mas principalmente é o trabalho do professor, o empenho, a dedicação do professor no dia a dia com o aluno. O Ministério da Educação determina que as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos. Em Belém, a meta é que estudantes do primeiro ano do ensino fundamental já saibam ler, escrever e fazer cálculos de matemática. Isso, o programa de formação continuada de professores alfabetizadores em Belém, que está em curso desde 2005, tem como meta alfabetizar as crianças de 6 anos. Então as crianças, ao chegar no primeiro ano do ensino fundamental, já devem ser alfabetizadas. Essa é a nossa meta. Em todo o Brasil, o MEC lançou em 2012 o Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa, um incentivo aos professores. O pacto foi assinado por escolas da rede municipal e estadual de todo o país em junho do ano passado. Para conseguir o objetivo, o MEC se comprometeu a aumentar a distribuição de material didático a professores de todo o país, bem como disponibilizar recursos digitais dentro das salas de aula e promover ações de mobilização de toda a comunidade escolar. A criança que não é alfabetizada entre os 6 e os 8 anos tem toda a sua vida estudantil prejudicada. Os alunos que não se alfabetizam plenamente aos 8 anos, eles não terão plenas condições de prosseguir os seus estudos. Como uma criança que não sabe ler plenamente vai conseguir estudar, por exemplo, livros de geografia, de matemática, livros de história. Se a criança se alfabetizar bem e plenamente, ela terá boas condições de prosseguir os seus estudos nas séries subsequentes do ensino fundamental. Unir esforços é a receita da escola Inestina Rodrigues. O método, ele não difere do que é usado na maioria das escolas. A gente sempre diz na escola que o diferencial é o compromisso do professor. É realmente ele pegar aquela turma e traçar um objetivo e dizer até o final do ano todos os meus alunos estarão alfabetizados. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9244 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri